Vamos lá, vamos ao som Fundo de quintal Se deu esse choro já não toca Meu bandolim quis que minha voz sufocar Teu violão afancharam-se as cordas E assim desafinar E cobrir das filmas da nossa canção Se hoje somos folha morta Metais em sujeir Deixando a cortina Fazer o salão Se deu esse choro já não se encontrou mais E o só se perder emoção se acabou traz Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota E uma só nota Já não se esgota E o show pede a razão Nós iremos achar o tom Um acorde com ilusão E fazer o que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Seus roedos não se encontram mais E o só se perder emoção se acabou traz Vai cantar o mais simples refrão Vai cantar o mais simples refrão Se a gente nota O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrancar o morrião O show tem que continuar O show tem que continuar Seguir é só o verão Pra ficar gostoso